Para o universo, a única coisa que importa é a sua vibração no momento presente. Você sabia que nós não conseguimos cocriar, colapsar a função de onda se não estivermos no presente? Olha que grande sacada! Você só pode colapsar a função de onda, criar o teu sonho, colapsar aquele ponto de fusão quando você está na sua presença. Por isso esse é, para mim, um dos maiores e melhores e mais fortes cadeados de todos os seres humanos. Porque quantas pessoas ficam presas a isso? A uma falência profissional, ao fim de um relacionamento, muitas pessoas morrem nesse momento e não conseguem mais seguir a sua vida porque pararam no passado. Também conheço pessoas que ao invés de focarem naquilo que querem, o que você quer, o que você quer, estão focadas naquilo que não querem. No problema, é como se fosse uma separação. Ao invés de focar para onde você está indo, você continua aqui no que está acontecendo. Ou então, um emprego novo. Ao invés de focar naquilo que você quer, você está aqui remoendo, chateado porque foi demitido, porque você é vítima e tem que ter culpados. Ou então, você precisa de dinheiro para pagar as contas, mas você está aqui na pobreza, na falta, na escassez. Mas o que você quer? Escassez ou riqueza? Você está olhando para onde você está indo ou para aquilo que está acontecendo? É disso que eu estou falando. A energia que você manda, neste momento, para a matriz holográfica, para a matriz divina, é a que vai criar a realidade que você vai experienciar e viver. É isso que vai provocar o colapso da função de onda e a materialização de todos os sonhos que você quer, sejam inconscientes ou conscientes. A neurociência também explica esse fato. O seu cérebro só reconhece a imagem mental que é criada nesse mesmo instante. Quando você vai ao passado e você acessa uma memória, existe uma imagem. Quando você vai ao futuro com medo ou com algo que possa acontecer, você também tem uma imagem. O que chamamos de conexões neurais. E essas conexões neurais, neuronais, se comunicam com as nossas células e também criam mais daquilo para experienciarmos e vivenciarmos. Então, eu acredito que tenha ficado claro. Quando você acessa o passado e busca as memórias dos problemas que te aconteceram, você cria novos episódios na sua vida. Novos futuros. Se inserir sentimentos de medo, angústia, tristeza, ansiedade, preocupação, as dificuldades vão crescer. É como colocar fermento na massa do pão. Só cresce. Mas quando você deixa de observar, quando você deixa de acessar aquelas histórias, quando você ressignifica e você começa a olhar para onde você está indo, para quem você quer ser, para aquilo que você quer ter, novas escolhas para aquela realidade acontecem.